Olha, o mestre em Direito Canônico, o padre Antônio Alves, explica que o sínodo não altera a doutrina, pois trata-se de um momento de escuta e reflexão. Um sínodo não altera a doutrina. Um sínodo, a princípio, ele não é para emitir decretos ou normativas que sejam, a não ser que o Romano Pontífice atribua isso ao sínodo, que não é o caso do sínodo da sinodalidade. É um momento de escuta, é um momento de reflexão, no qual os bispos, com seus assessores e com diversas outras pessoas, discutem diversos temas da vida e da caminhada da igreja. Há o que sempre aconteceu na tradição, talvez não nominadamente sínodo, mas como reunião, assembleia e tudo mais. é menor que um concílio e não tem poder deliberativo, não se altera a doutrina, não se muda a costumes.